Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. O time pode decidir uma vaga às semifinais jogando em casa e o adversário pode ser o mesmo Palmeiras. Mas Vadão alerta, seria um jogo totalmente diferente. Serviu de exemplo para mostrar que é possível, mas só é possível se a gente jogar ainda mais do que jogando, porque o Palmeiras não jogou tudo que sabe. Em uma partida marcante, todos se destacaram, principalmente o goleiro Juliano, que não vinha jogando e saía do departamento médico. Um receio de Vadão durante toda a semana passada pela condição física e que trouxe um grande presente para o treinador. Muito bem, voltou, teve uma semana aí de altos e baixos em termos de departamento médico. Não treinou como deveria, porque a gente tinha receio que ele sentisse o tornozelo. O Fabinho ontem, no rachão, foi dar um bico na bola, pegou mal, machucou o dedo do pé. Mesmo assim foi para o jogo, fez uma partida muito boa. Agora o Juliano foi impecável, levando em consideração que ele não vinha jogando e ainda estava inativo, ele fez uma partida brilhante. Para confirmar a quarta posição, o Bugri tem o desesperado Botafogo em Ribeirão Preto, time que depende do resultado para escapar do rebaixamento. Para o jogo, o Vadão pode não ter time completo, por suspensões e precaução. Melhor não pôr em risco o jogo das quartas de final. Eu também não posso tentar levar uma equipe para jogar em Ribeirão, correr o risco de ficar sem quatro, cinco jogadores que estão jogando no momento. Então nós temos que estudar com calma, ver as possibilidades e tentar levar uma equipe forte, mas também pensar que jogadores que estão pendurados, ou aqueles que já tomaram amarelo, nós fizemos o correto. Olha, o Vadão tem crédito, ele vem desenvolvendo um trabalho desse tipo, inclusive na Copa do Brasil, foi lá contra o Brasiliense, time reserva, perdeu e depois reverteu a vantagem em casa. O Guarani administrando, portanto, forçou os cartões do Domingos, o zagueiro, que não fez nenhuma falta no jogo contra a equipe do Palmeiras, é um negócio impressionante. E também o Fabinho, o jogo é contra o Botafogo em Ribeirão Preto, o Benaz está fazendo uma fumaça enorme, convocando a cidade inteira com carro de som e etc. Ele quer 20 mil pessoas no estádio Santa Cruz, porque o Botafogo depende das suas forças. Aliás, o Botafogo tem que ganhar o jogo e torcer por uma combinação de resultados. Entre eles, o principal é a derrota do 15 de Piracicaba para a equipe do Mogi Miriu, o jogo em Mogi. E aí, Edu, o que você achou? Ah, agora a gente está em uma grande fase, mas que baita partida que fez contra o Palmeiras, né? Olha, esse menino Bruno Mendes, 5 gols todos no brinco, nos últimos 5 jogos no brinco, marcando, o Fumagallo perdeu 1 pênalti. 8 gols na temporada, 5 de pênalti e 1 de falta. Então, o Vadão sabe o que faz, o elenco sabe o que quer, tudo fechado certinho, está tudo encaixadinho, Batistão. É, nós estamos vendo imagens deste jogo no estádio Brinco de Ouro. O Vadão disse aí que o Guarani tem que jogar mais do que jogou nessa partida. Não é fácil, hein, porque o Guarani fez um belíssimo jogo. O time do Palmeiras também, eu acho que jogou muita bola, não sei se jogou tudo, estava sem o Valdívia. Mas exigiu muito do goleiro Juliano, que aliás esteve ontem conosco lá no Ponto do Encanador, no programa externo da Rádio Bandeirantes. Ele foi um dos convidados e está muito feliz e é merecedor, inclusive, porque batalha há muito tempo. Vinha esperando uma oportunidade, a gente sabe que o Emerson é um grande goleiro e ele vinha esperando essa oportunidade. Inclusive está conosco aqui o Bruno, que vive uma situação, Bruno Fuso, muito parecida, né? Ele já estava aí há bastante tempo no banco do Lauro e no jogo contra o 15 de Piracicaba, ele entrou e também teve uma ótima atuação. Ô Bruno, fala um pouco a respeito dessa situação. Goleiro é uma posição no futebol complicada. Jogador de meio campo, tem sempre cartão, contusão, etc. Está sempre dando uma rodada ali. Agora, no banco, goleiro que fica no banco, a impressão é de que é necessário ter o parto do porco espinho, o parto da bigorna para o cara entrar. É um negócio impressionante. Como é que você vê isso? Boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui, Batista. É, goleiro é uma posição complicada, é diferente. E é uma posição que você necessita estar com ritmo de jogo, necessita estar jogando, necessita de confiança. E o Lauro estava vindo numa fase boa, eu creio que estava ajudando muito bem a nossa equipe. E para esse jogo o Gilson disse, deu a notícia que eu iria jogar. Talvez seja por estar poupando alguns titulares do jogo. Mas eu encarei com uma oportunidade de estar voltando, realmente. Que é o porquê que eu estou aqui na ponte. Eu quero jogar, quero ajudar a equipe e quero aparecer aqui. Agora, o fato de ficar tanto tempo no banco, assim... Seis meses. É, sem perspectiva de entrar, né? Ele jogou contra o Vitória, não foi? No último jogo, Vitória. Em setembro de 2011. Aí, contra o Quinza, seis meses. É, goleiro precisa de ritmo, né? Tem que ter ritmo de jogo. Inclusive, é uma situação difícil, porque quando entra o goleiro reserva, todo mundo fica esperando uma grande atuação. Pô, mas o cara não vinha jogando, como é que vai ter uma atuação? Então, o cara tem que ser mágico para entrar e fazer uma grande atuação. Mas, Batista, o Bruno ficou seis meses sem jogar, né, Bruno? E a primeira bola em Piracicaba, pênalti. Já toma um, né, Bruno? E você foi eleito pela Rádio Bandeirantes, né? Para a nossa equipe, como o melhor em campo, viu, Bruno? Graças a Deus, eu pude ajudar mais uma vez na Ponte Preta. E, como você falou, é complicado. A gente, o primeiro lance da partida, um pênalti. Mas eu estava até confiante, cara, que eu ia pegar aquela bola por estar na semana toda a gente treinando. Eu treino bem nos treinamentos de pênalti ali. Mas naquela não deu. Infelizmente, não saímos com a vitória, mas, graças a Deus, não só eu, como outras pessoas que não vinham jogando, pude fazer uma boa partida e mostrar que tem capacidade de continuar na Ponte Preta. Colocando a roda aqui o Dadá. Volantão Dadá jogou no Guarani, subiu com a equipe do Guarani e agora está no Red Bull, né, Dadá? E está aí, inclusive, já na bica aí, né? Conseguiu um empate bom fora de casa contra o Pernapolense. para subir mais um time na sua carreira. Quantos times você subiu na sua carreira, Dadá? Para dizer a verdade, teve só o Campeonato Paraense, que foi dois, né? Dois acessos. Dois acessos e agora aqui no... E o Guarani? O Guarani, ano passado, né? Do Paulista? Do Paulista, seria dois e esse ano a gente está tentando aí fazer a mesma coisa com o Red Bull. E como é que está lá no Red Bull? A estrutura é boa e tal? Como é que você está vendo o seu trabalho lá? A estrutura que eles dão para o jogador lá é uma estrutura boa demais, né? Tem atletas que chegam lá para dizer a verdade e não querem sair, né? Mas a gente sabe que a gente tem que fazer o trabalho, a gente sabe que precisamos fazer, dar o nosso melhor todos os dias ali, né? Porque não adianta só a gente se incomodar só ali, né? Ficar acomodado ali por causa da estrutura boa que eles dão para o atleta. A gente sabe que a gente precisa dar o melhor para aparecer para outros clubes. A gente sabe que tem alguns clubes no Brasil que o dinheiro do clube é igual perna de cobra, né? Todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê, é um negócio terrível. E lá no Red Bull, tem atraso de salário, está tudo em dia, como é que funciona lá? Olha, atraso eu não posso dizer não, porque às vezes eu vou olhar no extrato, né? Eles estão pagando até antes, em 15, 15 dias. Ah, está pagando já nada, né? Em 15, 15 dias está lá o dinheirinho da gente lá, sem dor de cabeça. É, aí você pega o extrato assim e fala, para a nossa alegria, não é isso? Tira o extrato antes, Daldão, você tira antes, né? Não, eu dou uma olhada e já só assim, não tem mais a dor de cabeça, né? Só vou olhar e acabou. E na ponte, Bruno, está tudo em dia, tudo em ordem lá? A ponte não tem o que reclamar, o pessoal sempre cumpridor da palavra, a diretoria sempre bem. Ali, estamos com uma confiança na diretoria que em muitos clubes não se tem. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vamos continuar o bate-papo aqui com o Bruno. Bruno Fuso, goleiro da Ponte Preta e o Dada, que é médio volante do Red Bull, já já aqui na tela da Band. E aí